A salada de Cabo Verde, tudo é de Cabo Verde, tomate e cebola, uau, uau, uau gente, que delícia, comida terra. E aqui eu tenho puré de batata e bife de galinha, que delícia, é também galinha daqui. Hoje é mesmo 100% Cabo Verdeano, comida 100% Cabo Verde, delícia, delícia, uau, é natural aqui, terra limpa, longe daquelas Europas, com aquelas fábricas de poluição, tudo é natural. E comida daqui custa mais caro, mas mesmo assim é limpo, é assim mesmo Cabo Verdeano, eu adoro. E sobremesa, a gente vai ter, como eu coloquei luz aqui, né, como meu braço parece peludo da luz. Quando luz, luz, assim, fica tudo mais, mostra mais grande aqui, meu braço parece todo assim, peludo. E sobremesa eu tenho manteiga, ah, manteiga, aqui a manteiga é assim, sobremesa eu tenho papaya. Eu tenho papaya como sobremesa, também de Cabo Verde. E olha, a gente fez aqui, morango, morango também de Santo Antão. Aqui em Santo Antão tem morango, eu gosto muito, uma vez eu fui para o Santo Antão mesmo nesse mês, eu acho fevereiro ou março, e lá tem morango super delicioso, assim, muito, muito, muito bom, assim. Só que não tem muita quantidade, mas é muito gostoso. Esse morango eu acho de Santiago, que a gente comprou lá, de Santo Antão, eu vou pedir alguém essa vez trazer para mim morango. Eu acho que é época de morango lá no Santo Antão. Maracujá já quase não tem, sobremesa eu tenho papaya. Por isso hoje temos comida 100% capovertiana.